O grupo cuiabano Flore Ribeirinha, campeão do Circuito Internacional de Folclore no 18º Festival Internacional de Arte e Cultura, realizado na Turquia, foi recebido com festa em seu retorno a Mato Grosso. Acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, o governador Pedro Taques fez questão de receber os integrantes ainda do lado de fora do Palácio Paiaguas, ocasião em que o chefe do executivo reforçou os projetos de valorização da cultura matogrossense. Nesse terceiro ano seguido ajudamos o Flore Ribeirinha como Assembleia Legislativa, como município de Cuiabá, quero cumprimentar o deputado Botelho e precisamos incentivar isso. O maestro, o secretário de cultura, nós já fizemos várias reuniões com o pessoal do Siriri, do Cururu, do Lambadão, teremos festivais a destas três manifestações culturais do nosso povo ainda este ano. Com 35 integrantes, o Flore Ribeirinha deixou para trás grupos musicais de 26 países. A disputa foi entre 28 de julho e 5 de agosto. Dona Domingas Leonor, fundadora do grupo, destacou que a parceria com o Poder Público viabilizou a participação do Festival Internacional de Folclore. Eu quero agradecer a cada vocês que falaram, o Wilson, o Brasiliano, ao nosso presidente da Assembleia Legislativa, nosso governador do estado, o senhor Botelho. O senhor me abriu lá o dia que eu cheguei lá chorando para o senhor, o senhor lembra? A apresentação Quem Cantou o Mundo é uma peça musical inédita que conta através da dança a história dos principais ritmos do Brasil. Vamos estreá-lo por volta de setembro ou outubro, onde o Flore Ribeirinha faz Mato Grosso, que dança as cinco regiões do país. A região norte, nordeste, sudeste, sul e culmina com o ciririco iabano, a nossa região centro-oeste. Uma placa em homenagem ao grupo foi entregue pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho. O parlamentar disse ainda que a valorização e o apoio ao desenvolvimento cultural também passa pelo turismo e pelo fortalecimento da gastronomia. Projetos que, segundo o deputado, encontram apoio no Legislativo de Mato Grosso. Nós temos prestigiado em todos os eventos da Assembleia e ajudamos e foram fundamentais para que eles fossem para lá, para representar Mato Grosso. Nós temos uma cultura belíssima, nós temos uma gastronomia, uma das melhores do mundo. Quem come o peixe daqui, feito aqui, e vai comer de outros lugares, volta aqui. Tem gente que vem aqui, viaja só para comer o peixe coiabano. Então nós temos esses atrativos, nós temos que vender isso, nós temos que mostrar, nós temos que levar isso para fora. Fundado há 25 anos, o grupo Flor Ribeirinha da Comunidade Pesqueira São Gonçalo Beira Rio, nasceu no quintal da Dona Dominguez. O museu será erguido no local. Enquanto isso, segundo o diretor executivo do Flor Ribeirinha, Jefferson Guimarães Rosa, o grupo colhe os frutos do título internacional. Nós vamos participar de um festival que acontece na Rússia. Esse festival acontece na época da Copa do Mundo. Logo após esse festival, a gente faz algumas incursões ali pela Suíça e alguns outros países ali da Europa. São 30 dias onde o Flor Ribeirinha vai estar levando a bandeira de Mato Grosso por todos esses países.